Pré-ardana Aum Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheswara Guru Saksha Para Brahma Trasme Trisat Guru Ve Namah Trisat Guru Ve Namah Jainamajjianamul majjagralu nun nun Anseparkulamathuradun nun nun Andapa nalakai andralachunanno Bahulatapatrayam olabadayunanno Bahulatapatrayam olabadayunanno Bahulatapatrayam olabadayunanno Bahulatapatrayam olabadayunanno Barrincho sundore am parl� Ninnn enormikshincho sundopne tinnu prannav Malapishu sinaina nilo pethelyu cundo Vila-te-cho-chinani-o-pre-de-li-o-chun-do Vila-te-cha-can-chi-nan-ni-ka-an-ti-vel-go-chun-do Vila-te-cha-can-chi-nan-ni-ka-an-ti-vel-go-chun-do Vila-te-cha-o-si-nani-pe-ra-pe-l-pal-po-chun-do Vila-te-cho-chinani-pe-ve-val-go-chun-do Nive-sa-kal-am-bu-ni-y-an-du-ne-nug-lan-do Veda-la-ja-la-ni-pa-ta-la-vi-du-lan-do Veda-la-ja-la-ni-pa-ta-la-vi-du-lan-do Sera-ne-ra-ni-ya-ka-sa-si-mal-do Sera-ne-ra-ni-ya-ka-sa-si-mar-do Veda-ta-na-opani-jal-di-gat-bha-mula-yand-do Veda-ma-opani-gat-bha-mula-yand-do Nive-yun-nā-bu-nā-yand-do-ni-vul-e-ve Nive-ve-yun-nā-bu-nā-yand-do-ni-vul-e-ve Sandhya-ra-gamb-ul-and-do-nu-shas-sul-and-do Sandhya-ra-gamb-ul-and-do-shas-sul-and-do Sandhya-ra-gamb-ul-e-varud-nad-di-chall-am-and-do Sandhya-ra-gamb-ul-e-varud-nad-di-chall-am-and-do Tarachuna-gund-de-le-o-ni-natt-ta-mun-up-ind-de Tarachuna-gund-de-le-o-ni-att-ta-mun-up-ind-de Ota-kositi-vāle-ta-padami-nann-no Vittu-kashtalu-ne-lekka-vittu-nadala Vittu-kashtalu-ne-rekka-vittu-nadala Virdivisantini jnana-me-samadhe Virdivivadivini-pooja-vayabashtasiddhe Virdivivadivini-pooja-vishta-siddhe Virdivar-chandar-mul-e-du-vidu-karadu Shanti-gaita-lu-paadu-se-kantala-mulu Virdivadivini-pooja-vittu-nadala-mulu 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 Virdivadivini-pooja-va-koodja-vittu-nadala-mulu Virdivu-nadala-mulu VStart-hvi- 아니에요 nere dhulai 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 Amém. 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 Então, a gente tem que mudar os telefones de novo. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Amém. 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 Eu gostaria de agradecer o seu pedido para chegar. Para você estar sempre aqui com os meus pecadores, eu gostaria que você gostaria de agradecer o seu pedido. E se você derrime com relação ao nosso palco, se você quiser um pulpa para que o nosso cliente tenha crescido assim, você deve gerar conhecimento do meu Brasil. Então, eu digo que vamos fazer isso maior. Então a gente vê que ela está fazendo isso, mas ela tem que ver que ela está fazendo isso. E ela está fazendo isso, onde ela está fazendo isso, a gente não sabe qual é que ela está fazendo isso. Mas ela está fazendo isso, e eu acho que ela está fazendo isso. E aí, o que é isso? Então, o site é sim. Uma coisa que ele tem. Essa é a verdade. E eles assistem o canal do canso que eles não tem, e eles assistem a néu, e eles assistem. E eles assistem a gente com tempo, e eles assistem a um e feia muito mais uma efeira. Aí eles assistem aqui no Kaniis, e eles assistem com um do Kaniis, ele deu uma beleza para quem ele assiste. E quando eles escutavam o homem, ele estava explicando que ele estavam precisando de suas desfixas. Quando ele não acordou, ele estava utilizando uma criança enquanto criança acha que ela não estava fazia. Ele estava terminando de ter fama, fazendo o information que estava me conectando para mim. Ele estava utilizando uma criança, até o que ela estava se cuidando de seus amigos, e a pessoa se desculpa. Ele estava conseguindo falar isso de mim. que como eu eleva vivore, eleva o que eu achar. eleva no nível nenhum. Então então eu falava como uma Ropa, Um ropa e comprador, um ropa e pedo. Tudo bem como um ropa e pedo, um sangue para um ropa e pedo. Um segundo eu estava falando, isso é o que ele mencionou esse ropa e pedo. No entice, um ropa a pedo e pedo em fontes milhas. E aí 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 E aí